Vamos ver uma reportagem. Diz a polícia militar que os números de homicídios reduziram no ano passado e a maioria deles foram elucidados também. Vamos ver a reportagem com a Paola Moraes. É muito triste a gente saber uma coisa dessa, que a porta não vai abrir o quarto dele, que a gente está aqui na sala e ele não vai abrir a porta do quarto para falar com a gente. Isso é duro. Então, a vida de dona Jacira não é mais a mesma. Há cinco meses, o único filho da costureira foi assassinado em frente à casa dela. William Ruas Ferrari tinha 23 anos. No dia 12 de agosto, depois de levar o carro para ser abastecido, ele retornava para casa tranquilamente. Ao terminar de manobrar o veículo, um carro prata se aproximou e parou ao lado do veículo dirigido por William. Na imagem, uma pessoa desce do lado do passageiro e em menos de cinco segundos retorna para o carro que sai em alta velocidade. Esse vídeo mostra os últimos segundos de vida de William. Ainda dentro do carro, ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Eu escutei uns tiros, aí eu falei para o meu marido que era, o meu marido mandou eu esconder. Aí eu pensei que era pombinha. Aí nesse ele, vai já, se esconde, se esconde. Mas eu não queria se esconder porque, e eu falei, o Wagner está ficando doido. Não é tiro. E era tiro. E eu não, passou pela minha cabeça que poderia ser o meu filho. Mesmo baleado, o William conseguiu sair do carro. Mas acabou morrendo em frente ao portão da casa dos pais. Se eu supresse que era o meu filho, eu tinha abrido o portão. Não sei se eu conseguia salvar. Mas eu, pelo menos, tinha visto quem foi que matou o meu filho. Porque eu acho uma covardia. Ele vinha aqui na porta da minha casa e matasse o William não fazer nada. É aí que mora a principal angústia de Dona Jacira. Até hoje, a família não sabe quem foi o autor do assassinato. Muito menos a motivação do crime. William já havia sido preso no passado. E a mãe conta que ele fumava maconha. Mas há cerca de dois anos, o jovem havia mudado de vida. A razão era esse bebê da foto. Enzo, filho de William com a namorada dele. William passou a trabalhar com a mãe fazendo costuras. E 17 dias antes de morrer, ele havia comprado o carro onde ele estava no dia da morte. Eu acho que o meu filho foi morto por inveja. Porque não é possível. Ele trabalhava comigo, trabalhava com a minha cunhada. Com a tia dele, em decoração. E trabalhava na costura comigo. Por que fazer um negócio desse? Por que fazer? Eu queria se alguém soubesse alguma coisa. Denuncia. Porque isso aí poderia ter acontecido com outras pessoas. E acontece tantos. O assassinato de William Ruas Ferrari é um dos 20% de casos de homicídios ocorridos em 2017. E que não foram concluídos pela Delegacia de Homicídios de Maringá. Isso significa que essa delegacia tem uma taxa de resolução de crimes de homicídio de 80%. Um número considerado alto. Já que segundo o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça, em todo o país, a taxa de resolução de crimes de assassinato é de apenas 5%. Os casos mais difíceis de elucidação são casos que envolvem organização criminosa. Uma vez que nesses crimes são difíceis a gente encontrar testemunhas que queiram relatar os fatos que presenciaram. Uma vez que elas temem por sofrer represálias. No caso de William, o delegado comenta que existem dois suspeitos identificados. Um já estaria preso. E o outro tem um mandado de prisão em aberto por ter assassinado um policial em outro estado. Não adianta a gente saber o que aconteceu. A gente tem que provar o que a gente sabe. Então, se a gente não tiver essa prova do que realmente a gente ficou sabendo e apresentar essas provas para o Ministério Público, a gente não consegue fechar o caso. Em 2017, foram registrados 29 homicídios em Maringá. São 18% casos a menos do que em 2016. Um dado positivo que para o delegado é resultado de uma série de ações preventivas e repressivas. E por repressão, pode-se entender a prisão de homicidas que, se soltos, podem voltar a cometer crimes semelhantes. Se ele pagasse pelo que ele fez com o William, eu acho que daria mais conforto para a família. Porque meu marido não aguenta ver, olhar para o portão, ver o William caído no dia da morte dele e a pessoa está aí andando e se divertindo. Por que que ela fez isso? Ninguém é Deus para tirar a vida do outro.